Mega Curioso apresenta comemorações de aniversários pelo mundo afora. Todo mundo faz aniversário em todos os lugares do mundo. Mas como será que as pessoas celebram essa data querida de muitos anos de vida? No Vietnã, as pessoas celebram seus aniversários no mesmo dia. A celebração acontece junto com o TET, o Festival do Primeiro Dia. O festival acontece por volta de 19 de janeiro e 20 de fevereiro. E essa celebração permite que as pessoas compartilhem suas festas com toda a nação. Na Jamaica, é uma tradição cobrir o aniversariante com grandes quantidades de farinha e água, só de zoeira. Parecido com o que fazem aqui quando esperam um colega aniversariante na saída da escola pra jogar ovos nele. Na cidade de Lucerna, na Suíça, tá rolando uma tradição bem bizarra. Os pais contratam um palhaço malvado que persegue e atormenta as crianças aniversariantes. E no fim, o palhaço dá uma tortada na cara da criança pra dar sorte. Segundo eles, isso traz felicidade e saúde pra criança, além de alguns anos depois, na terapia. Nos Estados Unidos, rola uma tradição onde as crianças podem destruir seus bolos de aniversário. Aí as crianças esmagam, arremessam, fazem a maior zona com um bolo. Quanto desperdício, hein? E na Irlanda, que tem um ritual onde você segura o aniversariante de cabeça pra baixo e bate com a cabeça dele no chão. É sempre uma batida pra cada ano que você está completando. Melhor passar o aniversário longe da Irlanda. E fique longe da Índia também. Lá, eles dão um chute na bunda pra cada ano. Melhor ir pra Escócia, onde você recebe o equivalente de seus anos em... Beijinho nas costas. Na Hungria, a tradição também é um pouco dolorida. As pessoas puxam sua orelha enquanto cantam uma música de aniversário, onde a letra fala que você viva muito para que seus ouvidos alcancem seus tornozelos. Uma brincadeira com o fato de que nossas orelhas nunca vão parar de crescer pro resto de nossas vidas. Menos vocês, tips. Vocês não têm orelhas. Na Alemanha, tem uma tradição para homens solteiros que completam 30 anos. Eles precisam varrer os degraus da frente de uma prefeitura ou igreja. Pra mostrar que você vai sempre manter a sua casa limpa. E é, você não pode sair do local até ser beijado por uma dama. Quantas tradições bizarras! Qual é a tradição de aniversário mais incomum na cidade ou região que você mora? Aproveita e já conta pra gente aqui de onde você é. E se você estiver vendo essa animação no dia do seu aniversário, então, feliz aniversário! E até a próxima animação!